Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna e ontem a gente fechou o Brasil, ele fechou a primeira janela de transferências do futebol brasileiro. E cara, pra mim o esporte errou demais, demais, eu não tenho aproveitado essa chance e eu vou falar pra vocês nesse vídeo sobre isso. E vou falar também, meu querido, um pouco sobre o que agora que eu voltei pra Recife, 12 horas dirigindo, tem um vlog, inclusive, você pode assistir aí no último vídeo que saiu, muito bacana comigo, com o Vinícius Caxangá. Mas eu quero falar pra vocês também sobre o que aconteceu de fato naquele jogo e qual é a vantagem que o esporte tem. Porque sim, o esporte tem uma vantagem. Isso quer dizer que o esporte já vai ser campeão da Copa do Nordeste? Nada disso, mas o esporte tem uma vantagem sim, eu vou falar pra vocês nesse vídeo qual é a vantagem. Eu só quero pedir logo de cara pra você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o teu like, que aqui é conteúdo diário, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo do futebol pernambucano, futebol nordestino aqui no canal do Luna. E você vê tudo, então, pra não perder nada, te escreve. A gente trouxe a transmissão, a gente trouxe as informações pra vocês dentro do campo da Arena Caxelão e a gente vai trazer dentro da Ilha do Retiro. Então, te escreve aqui pra não perder nada. Tá faltando agora menos de 180 pessoas pra gente bater 40 mil inscritos, irmão. Então, seja um desses 40 mil inscritos. Te escreve aqui, dá essa moral, posso contar com você. E dois recadinhos rápidos. Primeiro, cara, se você quer ganhar uma grana extra, não perde tempo. A PixBet, que inclusive patrocinou a nossa viagem pra Fortaleza, ela tem as melhores cotações, meu querido. Não sou eu que tô falando, não. É as melhores cotações, o saque mais rápido. Se você ganhou uma grana, já entra logo na tua conta. Então, não perde tempo, o link tá na descrição. E o campo interativo da PixBet vai te ajudar a ser mais assertivo. Não perde tempo. Faz o teu cadastro. E você quer comprar a camisa nova do esporte, o novo manto, pra curtir a final da Copa do Nordeste, final também do Campeonato Pernambucano, você pode comprar na Centauro. Lá você compra tudo com 10% de desconto utilizando o cupom LUNA87, meu querido. E detalhe, tá? Camisa do esporte de 350 caiu pra 314,99 utilizando o cupom LUNA87. O link tá na descrição, você vai lá e compra já o teu manto na nossa loja da Centauro. Bora lá, meu querido, sem perder muito tempo. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre essa situação da vantagem que eu acho que o esporte conseguiu garantir vindo lá do Ceará. Luna, que história é essa? Teve até um debate aqui na minha casa com a minha esposa sobre isso. Mas qual é a vantagem que eu acho que o esporte tem? Cara, o esporte tava perdendo por 2x0, até mais ou menos ali, não lembro o tempo agora, mas até o finzinho do jogo, né? Nos acréscimos já, o esporte já tava perdendo. E o Luciano Juba numa jogada, onde acaba que o goleiro, ele defende, bate no zagueiro, gol contra ali, nem vi na súmula se ele deu gol contra, mas foi gol contra, na minha visão, e o esporte consegue fazer 2x1. Então, até o momento que tava 2x0, o psicológico do esporte pra jogar na ilha era muito mais complicado, porque o esporte teria que ganhar com 3 gols de diferença, cara, 3 gols de diferença. Então, era bem complicado você fazer 3x0, mesmo jogando na sua casa, contra o Ceará. Mas você concorda comigo que uma vitória por 2 gols de diferença é muito mais palpável, é muito mais plausível de acontecer? Pois é, cara. Então, essa é a vantagem que o esporte tem. E a gente lembra, claro, cada competição é uma história, mas a gente lembra muito da Copa do Brasil, o clima que foi feito pra Ilha do Retiro, né? Um clima totalmente diferente, um clima totalmente hostil pro Corinthians e muito favorável pro esporte. Então, a mística vai ser a mesma. A mística vai ser a mesma. A Ilha do Retiro vai estar lotada do mesmo jeito. Eu lembro que teve até um papo no campo, lá na Arena Castelão, onde o Bira tava perguntando, cara, qual é a diferença? O Bira deu desimpedidos, um abraço pra ele, inclusive. Ele perguntou, qual é a diferença? E perguntou o Baba. Qual é a diferença pro Baba do Zorrinho? Qual é a diferença da Ilha do Retiro pro Castelão? Aí o Baba falou, foi muito perfeito. Ele falou, ó, Castelão, essa festa aqui. Você não vai ver essa festa na ilha, jogo de imagem, de imagem não, aquele jogo de luz, esses shows pirotécnicos que você tá vendo aqui. Mas você vai ver hostilidade. A torcida do esporte vai ficar em cima do Ceará e apoiando o esporte em 90 minutos. Então, isso também é uma vantagem gigantesca pro esporte. Porque o esporte não leva muitos gols em casa. Isso é uma verdade. O esporte, ele leva pouquíssimos gols em casa e faz muitos gols em casa. Então, essa pra mim é a vantagem. Tirar, é, 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 tirar três, dois gols de diferença é mais complicado. Tirar um gol de diferença é muito mais fácil. Lembrando que 1x0, um gol, 1x0 não, né? E vencendo por uma simples vitória com um gol de diferença já dá as penalidades, né? Então, eu acho que tá, tá, tá na mão do esporte, cara. É uma vantagem. Quer dizer alguma coisa? Nada. Nada quando a gente olha, porque o Ceará também é um time de guerreiros que tá ali brigando pra conquistar o seu título. Mas, na minha visão, é uma vantagem pro esporte. Se ele souber usar, isso vai ajudar muito o esporte. Falando sobre o outro assunto, cara, ontem, dia 20 de abril, fechou a primeira janela de transferências e o esporte só fez uma contratação. Trouxe o Fabrício Daniel ali, que já tava já há um pouco mais de uma semana. Um pouco mais de uma semana? Isso mesmo. Um pouco mais de uma semana na ilha do Retiro. Já tá treinando. Já assinou o contrato. Já é jogador do esporte. Mas a gente viu no Ceará que o esporte, ele precisa de peças, sabe? A gente viu que, só pra vocês terem uma noção, no segundo tempo, o Anderson Moreira, ele tira o Jorginho e ele coloca o Matheus Vargas. Então, o esporte, ele comprovou ali que não tem meio campo. A Luna tem o Juan Xavier. Ele não utiliza o Juan Xavier. E assim, eu não tô fazendo esse vídeo. Isso é pra botar pra um outro vídeo. Eu não quero julgar o Anderson Moreira aqui porque ele não utiliza o Juan Xavier. Talvez o esquema que ele utiliza pra esses jogos o Juan Xavier não se encaixe. Mas isso não quer dizer que um outro jogador não tenha características próximas ou iguais ao Jorginho. Não sei se a técnica, o nível, aí é outra história. Mas, será que o esporte não poderia ter trazido um meio campista pra jogar ali, pelo menos, ser o reserva imediato do Jorginho? Outro ponto, né? O Anderson Moreira, hoje, ele utiliza muito mais o Pedro Martins no banco do que o Fábio. E talvez, o Fábio seja um jogador que não agrade o Anderson Moreira por mais que eu não concorde, é a escolha do técnico. Mas talvez não seria interessante ter contratado mais um volante pra iniciar a Série B. Ah, Luna não vai jogar a Copa do Nordeste nem o Pernambucano. Beleza, mas a Série B tá aí. E a Série B, meu querido, é o campeonato principal do esporte em 2023. O esporte, ele vai querer brigar pra ser campeão da Copa do Nordeste, ele vai querer brigar pra ser campeão pernambucano, ele vai brigar pra chegar o máximo possível na Copa do Nordeste em classificações. Mas, meu amigo, campeonato brasileiro é uma obrigação do esporte voltar pra Série A. E é um campeonato que vai ser difícil. O Ceará mostrou um nível forte, o Atlético Goianiense tá num nível forte, então não vai ser um campeonato fácil. E a diretoria do esporte prometeu a torcida que iria montar um time pra brigar pelo campeonato. E hoje, cara, pode até brigar, eu acho que vai brigar, mas não é favorito na minha visão pra ser campeão da Série B não. Eu acho que o Atlético Goianiense tá um pouquinho na frente. Eu acho que o Ceará contratou melhor nessa primeira janela que não vai poder jogar a Copa do Nordeste, mas contratou legal pra iniciar a Série B. Então, eu acho que o esporte ele não fez o correto agora. Vai ter uma outra janela? Vai, tudo bem. Mas, o esporte já vai ter perdido várias rodadas da Série B com esse time aí. E, cara, se tiver um problema com o Luciano Juba, se tiver um problema que já existe na ponta direita, mas chegou o Fabrício Daniel, o esporte não vai ter outras peças de reposição. Então, é um campeonato longo. São 38 rodadas e, na minha visão, o esporte deveria sim ter contratado, no mínimo, mais duas peças, tá? No mínimo, mais um volante e, no mínimo, um meio campista pra ajudar o esporte nesse início da Série B. A gente sabe que na outra janela vão chegar jogadores. Isso é óbvio que vai acontecer. Pelo menos, a gente espera que vai acontecer, né? Mas, cara, o esporte precisa contratar. Ele precisa trazer jogadores pra disputa da Série B, que é um campeonato longo. Não trouxe agora na primeira janela vamos torcer pra que aconteça. Mas, pra mim, foi complicado não trazer, pelo menos, mais dois jogadores pra esse início de Série B. Vamos ver o que vai rolar. Quero ver a tua opinião. Fala pra mim. Você concorda comigo com relação à janela transferências? Deixa aqui nos comentários a tua opinião e deixa aqui nos comentários também. Você que é torcedor do esporte, do Ceará, do Fortaleza, do Bahia, se é uma vantagem pro esporte ele jogar só dependendo de si, né? E ele só depende de si pra conseguir ser campeão. Deixa aqui nos comentários eu quero ver a tua opinião e é claro, cara, qualquer informação que apareça durante o dia eu volto e trago tudo na íntegra pra vocês, tá bom? Mais tarde tem vídeo também do Vinícius Cachogar aqui com um assunto interessante, tá? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.